Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, morre o vereador Irmão Lázaro por complicações da Covid-19. O vereador estava na UTI em um hospital particular de Feira de Santana, cidade a cerca de 100 km de Salvador, na Bahia, desde o dia 25 de fevereiro. Faleceu na noite desta sexta-feira, dia 19 de 3 de 2021, o vereador Irmão Lázaro, do PL. Vítima de complicações da Covid-19, ele estava internado havia quase um mês na UTI de um hospital de Feira de Santana, cidade a cerca de 100 km de Salvador. A informação foi confirmada pela assessoria do vereador. O último boletim médico divulgado na noite desta sexta-feira indicava que o quadro do vereador era muito delicado. No dia em que foi internado, Irmão Lázaro seria transferido para outra unidade particular, só que em Salvador. Mas teve um agravamento no quadro de saúde e os médicos, por precaução, preferiram suspender a transferência. No dia 27 de fevereiro, ele chegou a melhorar o nível de oxigenação. De acordo com familiares, Irmão Lázaro tinha sido diagnosticado com Covid-19 no dia 15 de fevereiro. Desde então, fazia tratamento em casa. No entanto, no dia 22 de fevereiro, ele sentia um desconforto, febre e procurou o médico. Ao chegar no hospital, foi comprovado que ele estava com metade dos pulmões comprometidos e ele ficou internado em um leito clínico. Três dias depois, ele precisou ser transferido para uma UTI. Nas redes sociais, a filha do vereador, Marta Silva, fez uma postagem de despedida ao pai. Hoje, a pessoa mais importante da minha vida se foi, o homem que eu mais amei e continuarei amando pelo resto da minha vida. O cara mais honesto e bondoso que já conheci, que me ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas e que me amou como ninguém nunca me amou. O meu maior alívio é saber que ele está ao lado de Deus e que o céu está em festa nesse momento. Ele foi meu maior exemplo de fé, meu melhor amigo, meu pastor, meu confidente e meu cantor favorito. Ele era meu tudo e agora o meu tudo se foi. Pai, fica juntinho de Deus aí, que já já estaremos juntos. Eu te amo mais do que posso expressar e imaginar. Xalão galera, fica de olho no canal que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nesta plataforma. Comente o vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri